Paz do Senhor, crianças! Eu sou a tia Deise. Como vocês estão? Eu espero em Deus que todos vocês estejam bem. A tia vai falar a respeito da lição 2 da revista maternal da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema, vamos orar? A nossa história bíblica se encontra no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 26, dos versículos 23 ao 33. E o título da nossa lição é Quando eu oro, o Papai do Céu me dá amigos. Crianças, orar é falar com Deus. Na Bíblia, no Salmo 133, verso 1, está escrito Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Esse verso está nos dizendo que Deus quer que nós sejamos unidos, como se todos nós fôssemos uma única família, como se nós todos fôssemos irmãos. E se houver alguma diferença de opinião, nós devemos conversar, entrar num acordo, mas nós não devemos brigar. Deus, ele quer que nós vivamos em paz e unidos. Agora vamos repetir o verso com a tia? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133, verso 1, amém. Crianças, esse daqui é o Isaac. Isaac, ele era obediente a Deus. Deus o abençoava. Tudo que Isaac plantava na terra, crescia e dava muito fruto. Isaac ficou riquíssimo. Ele tinha muitas ovelhas, muitos bois e muitos servos. Nessa ocasião, Isaac morava na terra dos filisteus. E o rei dos filisteus era Abimeleque. O rei Abimeleque e o seu povo, eles tinham inveja de Isaac. Você sabe o que é inveja? Inveja é um sentimento ruim que algumas pessoas têm. Elas não ficam contentes quando alguém está feliz. Ao invés disso, elas sentem raiva e ficam desejando o mal para aquela pessoa. O rei Abimeleque e o seu povo tinham inveja de Isaac porque ele tinha muito dinheiro, muitos animais e ele era um homem próspero. Crianças, vocês sabem como a água chega na casa de vocês? Elas vêm através de canos do reservatório da água até o seu chuveiro, a sua torneira, para que lá na sua casa você possa tomar um banho gostoso, lavar as mãos, escovar os dentes, que a mamãe possa fazer uma comida bem gostosa e limpar tudo que está sujo. Mas, nessa época, não existia água encanada. Quando eles precisavam de água, eles pegavam as suas vasilhas, iam até um rio, um lago e traziam aquela água para suas casas. Eles podiam também cavar um poço. Eles faziam um buraco muito fundo na terra até encontrar água. Quando o pai de Isaac era vivo, ele cavou mais de um poço. Mas, sabe o que o rei Abimeleque e os seus homens fizeram por inveja de Isaac? Eles encheram o poço de Isaac de terra para que ele ficasse sem água para utilizar. Além disso, o rei Abimeleque disse a Isaac, Isaac, saia das minhas terras. Não quero mais que você viva no nosso meio. O que será que Isaac fez? Será que ele brigou com Abimeleque por causa do poço e do local onde ele morava? Não. Isaac sabia que Deus quer que nós vivamos, hein? Então, Isaac pegou tudo o que ele possuía e foi embora daquele local. Foi para uma terra distante do rei Abimeleque. Mas, será que Isaac estava sozinho? Numa noite, quando Isaac orava, falando com o papai do céu, Deus disse a ele, Isaac, Isaac, não tenha medo, eu estou com você. Que bom, crianças! Deus estava com Isaac e está com cada um de nós. Naquele novo lugar, Isaac abriu um poço e encontrou água. Os animais de Isaac continuaram fortes e numerosos. Tudo que Isaac plantava continuava crescendo e dando muito fruto. Isaac continuava riquíssimo. Crianças, depois de um tempo, sabe quem foi visitar Isaac? O rei Abimeleque. Ele disse a Isaac, Isaac, nós vemos que Deus está com você. Você é um abençoado do Senhor. Nós deixamos que você saísse da nossa terra em paz. E nós queremos fazer um acordo com você, que você também não nos fará mal. O que será que Isaac respondeu ao rei Abimeleque? Será que dessa vez ele brigou com o rei? Não, Isaac ficou muito feliz porque agora eles eram amigos. E quando os amigos discordam de alguma coisa, eles conversam e entram em um acordo. E como prova da sua amizade com o rei, Isaac preparou um grande banquete com muita comida saborosa. Deus, ele quer que nós vivamos assim, em paz e unidos. Deus quer que nós tenhamos muitos amigos. Agora, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelos nossos amigos? Feche os seus olhinhos e repete com a tia. Papai do céu, Papai do céu, eu te agradeço, eu te agradeço, pelos amigos, pelos amigos, que me deste, que me deste, Senhor, Senhor, vem guardar, vem guardar, a minha vida, a minha vida, e a dos meus amigos, e a dos meus amigos, Senhor, Senhor, nos ajude, nos ajude, a sermos, a sermos, mais unidos, mais unidos, e amigos, e amigos, uns dos outros, um dos outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Crianças, vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo de errado que nós fazemos. Jesus se entregou na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para que um dia nós possamos morar no céu com ele, porque Jesus, Jesus é o nosso melhor amigo e ele está sempre conosco. Jesus é o amigo melhor, 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 Ninguém me ama tanto assim, Ninguém me ama tanto assim, Ele se entregou por mim. Agora, Agora, crianças, eu tenho uma tarefa para vocês, fazer um desenho de alguma comidinha bem gostosa, que vocês gostariam de oferecer para um amiguinho de vocês. A tia fez vários desenhos, uma pitiça, um suquinho de uva, um biscoito, sorvete, coxinha, cupcake, bombom, e uva. Depois, manda uma foto do trabalhinho de vocês para a tia. Um beijo, que Deus abençoe muito vocês, e até uma próxima oportunidade.